A Clodoaldo Tavares Santana, campeão mundial, a emoção de um jogador participar de uma Copa do Mundo, aliás, a carga de responsabilidade para você, foi a única Copa que você jogou ou não? Infelizmente foi a única, com 20 anos de idade, depois de 74 eu fui convocado, mas não participei da Copa, devido a uma lesão, depois estive perto de ser convocado em 78, então eu poderia ter participado de três Copas do Mundo, mas só participei de uma apenas, mas acho que essa valeu, valeu porque conquistamos a Copa, o tricampeonato mundial, mas foi uma pena eu não ter condições de participar de outras Copas, porque é o maior sonho, é o maior desejo de qualquer jogador, é chegar a uma seleção e principalmente disputar uma Copa Mundial. Chão, Everaldo, Clodoaldo, Brasil no ataque, Tostão, vamos minha gente, de bola a bola, Clodoaldo, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, meu Brasil querido, no placar, Clodoaldo. Olha, hoje ele está aqui na Chevrolet Absoluta para abraçar o Ney e conhecer aqui o Malibu, que aliás eu vi que você está pensando, apaixonado. É, claro, além da amizade que eu tenho com o Ney, sabe que a gente tem uma relação de amizade muito grande, e eu já sou cliente da Absoluta há muito tempo, tenho Chevrolet também, e agora não poderia perder a oportunidade de visitar a Absoluta com mais esse lançamento do Malibu, que com certeza vai ser um sucesso e um desejo, né, de consumo de muita gente. Maravilhoso, as pessoas têm que vir, ver de perto esse carro e com certeza quem tem esse perfil vai comprar, porque realmente é um carro que reúne vários atrativos aí, um carro que tem 40 prêmios no exterior, agora aqui com a gente no Brasil, isso é muito bacana. Olha, Clodoaldo, a gente poderia conversar há muito tempo, você acha que está havendo uma supervalorização dos jogadores? Porque na sua época não era nada disso, né, você não tinha essas coisas de altos salários? Não, não é exatamente isso. Alto salário tudo bem, mas mega salários? Eu acho que tudo que envolve hoje, porque nós vivemos outro mundo hoje do futebol, é preciso que as pessoas entendam que o futebol, antigamente vivia só do futebol, ou seja, os clubes viviam somente das rendas dos jogos dos estádios. No momento que os clubes passaram a ter os patrocinadores, as empresas e tal, isso então se tornou, o futebol se tornou um negócio também, de marketing, de interesses, de investimentos. Então, na nossa época não existia essas grandes empresas que existem hoje dentro do futebol. Daí a grande diferença, porque se você falar que tem um clube no Brasil que tenha condições financeiras de pagar os altos salários que os jogadores recebem hoje, eu diria a você que não existe nenhuma dentro do Brasil em condições de pagar o que eles recebem. Mas, graças às empresas, à mídia, à propaganda, ao televisionamento, principalmente aos jogos que são televisionados hoje para o Brasil e para o mundo inteiro, faz com que os clubes possam sustentar grandes jogadores dentro do seu elenco. Clodoaldo Santana, vai lá namorar o Malibu. Vamos aqui. Vou sentar mais uma vez no Malibu e convido a todos, né, Jota, para que venha aqui conhecer o Malibu, porque na Absoluta a gente está sempre muito bem recebido, você sabe disso. Cafézinho, bate-papo, sem compromisso. E eu, de vez em quando, estou por aqui, quem sabe com essas visitas aí, os amigos chegam aqui, não vai me encontrar aqui na Absoluta tomando um café com eles. E eu, de vez em quando, estou por aqui, quem sabe com eles. Dentre os mil projetos que eu já estou sabendo, você vai contar para a gente, Mohamed Teixeira tirou um tempinho para conhecer o novo Malibu. Qual foi a sua primeira impressão do carro? Primeira impressão é sempre que fica, né, Ju? Bom, primeiramente, eu quero dar os parabéns para você, né, pelo seu trabalho aqui no JB, que eu admiro. E, assim, eu particularmente adorei aqui o carro, vi que tem todo um requinte, o acabamento dele. Eu acho que faz todo um diferencial para o consumidor na hora de comprar o produto, acho que faz a diferença. Eu, particularmente, adorei. E de carro você entende, né? Eu vi logo que você chegou, já bateu o olho ali, entrou, deu uma olhadinha. Muito bonito o carro mesmo, né? Muito bonito, eu vi até, a primeira coisa que eu pergunto é a respeito do motor, da potência do veículo, enfim, tudo que o carro oferece para os consumidores, enfim. E, particularmente, adorei. Eu acho que o preço também está muito sujetivo. E eu dou os parabéns aí para o Ney por essa conquista maravilhosa, né, trazer sempre essas novidades para a nossa região e para o estado também. Sem dúvida. E falando em conquista, conta agora para a gente, todas as inovações estão acontecendo lá no Santa. Quando a gente pensa que o Santa já é grande e já tem tanta coisa boa, eles não param de fazer novas aquisições, novos projetos. Fala aí para a gente um pouquinho. É verdade. Dentro de vários projetos que a gente tem lá, inclusive a Copa Bonga, é um marco lá da Universidade, depois Jogos da Unisanta. Está chegando, né? Está chegando. É um dos eventos internos da Universidade, depois Jogos da Unisanta, que reúne professores, alunos, funcionários de todo o complexo. E é um sucesso. 5 de agosto, com a presença da banda Carlos Bronson. Convidamos aí todos os telespectadores, inclusive você, Ju, está intimado a participar dos jurados. Vamos fazer o concurso do novo mascote da Copa. Olha, gente, é um sucesso. E outros, sem contar os projetos internos da Universidade. Nós estamos com a parceria com a Congás, juntamente com a Sânio. Recentemente, instalamos todo o sistema de refrigeração a gás pela Universidade toda, em todas as salas de aula. E a próxima novidade agora é os aquecedores das piscinas. Estão substituindo toda a parte elétrica, substituindo por sistema a gás, através do projeto da Congás. Isso realmente é um diferencial da Universidade. Enfim, tantos outros projetos que nós ficamos aqui, com certeza, vai dar muito pra lá. Estão substituindo toda a parte elétrica. Olha, a Juliana Góes me ajudou nessa cobertura aqui do lançamento do Malibu, na Chevrolet Absoluta. Que, aliás, ali no Malibu tem outros carros que são objetos de desejo de muita gente, né? Eu vi você namorando aí com vários. Olha, essa captiva aqui atrás. Tá, eu fiquei bem aqui pertinho dela, porque vira e mexe, dá uma olhadinha, dá uma namoradinha na captiva. E você vê o público mesmo, todo mundo para, entra no carro, mexe. Até as crianças. É um ambiente que envolve mesmo, né? O pessoal tem curiosidade de ver, saber como é que é. E hoje é uma noite super propícia. Além de outros produtos, outros carros maravilhosos. A Zafira, que é para a família, cabem até sete passageiros. A Meriva, que também é um carro família de menor tamanho. O Vectra, que foi reestilizado. A picape S10, também reestilizada, linda, montana. Enfim, vários modelos da Chevrolet Absoluta que tem um atendimento maravilhoso. O Vectra, que também é um atendimento maravilhoso. A Meriva, que também é um atendimento maravilhoso. A Meriva, que também é um atendimento maravilhoso. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.